Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu quero saber, me conta aí nos comentários, eu quero saber como é que você tá. Você tá com bolha no dente aí na gengiva e tá pensando em deixar assim? Eu vi um comentário que eu fiquei o tanto quanto preocupado esses dias. Em um dos vídeos sobre bolha na gengiva, bolha no dente, o assinante pergunta, doutor, e se eu deixar assim, o que é que pode acontecer? Se interessou por esse tema, antes de mais nada, gente, eu te peço a velha mendigagem aqui e de todos os canais, que é like, joinha no vídeo, também se inscrever no canal, gente, também deixa um comentário, nem que seja uma vírgula, um ponto, uma exclamação, um joinha no comentário, nos comentários, porque o YouTube entende que o vídeo é bom, que o canal é bom, quando tem bastante comentários, quando existem bastantes comentários, bastante comentários nos vídeos. Então você tá com bolha na gengiva e tá pensando em deixar pra lá. O que é que pode me acontecer, doutor? Meu Deus do céu, o que é que eu posso ter se eu deixar assim? Gente, primeira situação é, isso é um quadro infeccioso. É verdade. Tá nascendo uma bolinha na tua gengiva, isso significa que o teu dente aí em questão, perto da bolha, aí tem que fazer o exame, o profissional tem que fazer o exame pra saber qual que era o dente, tá com um quadro infeccioso. Então as bactérias, elas não têm por onde sair e saem por baixo, se for na porção inferior e por cima, se for na porção superior. E acaba criando uma bolha de pus ali na gengiva. Então isso nada mais é, entre aspas, nada mais, porque é uma coisa séria, gente. É um quadro infeccioso que forma uma bolha, muitas vezes de pus aí, gente, já com o quadro mais avançado de infecção. Que merda, hein? Sabia não? Normalmente você precisa tratar os canais dentários. Gente, eu não tô dando diagnóstico por aqui porque eu não tô te vendo, pelo amor de Deus. Eu não posso saber se a tua bolinha que você tem é realmente caso de canal, porque eu não tô te examinando, vamos ser coerentes. Mas via de regra, que na saúde nada é regra, em geral, de um modo bem geral, é sim o caso de tratar os canais dentários. Por quê? Porque é uma infecção que tá dentro do teu dente, no sistema de canais. Vamos lá, o que é o canal do dente? Tem dentro do dente, o dente é oco. Não é igual, vamos dizer, um pedaço de ferro que não tem a estrutura interna oca. O dente é oco e na porção interna existe um canal que tem um complexo de vasos e nervos chamada polpa dentária. Você já deve ter escutado falar na polpa dentária. Que viagem é essa, véi? Então a polpa, que é o complexo de vasos e nervos, fica dentro dos canais de um dente. Por isso mesmo, quando essa polpa infecciona, aí sim tem que tratar o canal. Se fala tratar o canal, porque o dentista remove essa polpa dentária, infeccionada, faz toda a limpeza da cavidade ali e obtura esse dente aí em uma restauração final. E aí sim, tá concluído o tratamento de canal. Lembrando que quando o canal é bem sucedido, esse dente não é mais para doer. Mas vamos lá. Eu quero deixar pra lá esse quadro infeccioso. A primeira coisa que você tem que se atentar é... Isso é um quadro de infecção. Então você não pode deixar pra lá um quadro infeccioso no teu organismo. Seja no dente, seja na ponta do dedo, seja no dedo do pé, seja na pontinha da orelha. Se você tá com infecção, tem um quadro de bactéria ali. Uma bacteremia, uma infestação bacteriana, um quadro bacteriológico. Gente, eu não sei como ser mais claro. Presença de bactérias. Então você precisa de tratamento. Se você tem um quadro infeccioso em qualquer parte do teu organismo, você precisa de tratamento, gente. E se você ainda assim não se convenceu, quer deixar pra lá? Vamos lá, que no final desse vídeo eu vou te dizer o que pode de mais sério te acontecer se você deixar pra lá. Primeiramente, você vai de cara certamente perder esse teu dente. Perder o dente porque é um quadro infeccioso e essas bactérias vão tomando conta ali. Não só do dente em questão, mas das estruturas de suporte, como osso, ligamentos periodontais, gengiva. Tanto é que a boiazinha nasce ali na gengiva. Surge na gengiva. Então, essas bactérias vão ali tomando conta da situação e vão tendo uma atitude ali de dominância, de predominância no local e vão destruindo tudo que tiver por ali. Então você não vai perder só o teu dente, você vai perder a estrutura óssea. Uau! Vai ficar um buraco aí, falando bem claro pra vocês, uma cavidade. E muita gente pensa erroneamente? Ah, mas é só um dente. Eu vou deixar pra lá porque é só um dente. Foda-se! 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 Então, gente, aqui no canal já tem vídeo falando sobre as consequências de uma perda dentária. Se você tiver realmente que perder um dente, recupere esse dente com implante, com algum tipo de prótese, mas não fica sem dente. Senão você vai perder os outros também da arcada. Sabe o dominó? Quando você derruba o primeiro e o resto vai em sequência. Se você perder um dente, vai criar espaços nas tuas arcadas e você vai começar a abrir a tua dentição em leque. Vai ficar uma coisa bastante esteticamente desagradável. Fora outras consequências de perda óssea, dores articulares. Gente, procura aí esse vídeo. Doutor André Caram, consequências de uma perda dental. O vídeo é um pouquinho antigo, mas vale a pena você se elucidar. Tem dois vídeos aqui no canal que eu analiso clinicamente. um paciente e também radiograficamente as consequências de uma perda dental. É, tá bom. Então você pode perder dente, pode perder osso ali em volta, te trazer consequências sérias para a tua face. Se você deixar isso aí pra lá, gente, é um quadro bacteriológico de bacteremia, como eu já falei uma vez mais. E, numa ocasião mais séria, como eu falei aqui no meio do vídeo, eu iria falar o que é que de mais sério pode acontecer. Existe um quadro, gente, chamado endocardite bacteriana, na qual a bactéria que está no teu dente ou ali nas estruturas equivalentes do teu dente em questão que está com infestação bacteriana, ela atinge as válvulas mais internas do coração. Por isso mesmo o nome endocardite, tudo que tem esse prefixo endo, significa interno. Então, ite, inflamação, card, cardio, coração. Endo, interno, cardio, coração, ite, inflamação. Então, causa essa bactéria, causa inflamação nas estruturas mais internas do teu coração. Essa é a endocardite bacteriana. Bacteriana, porque é causada por uma bactéria, sim, gente, oriunda, advinda de um simples, como vocês pensam muitas vezes, entre aspas, por favor, porque não é simples, dente. Então, o que é que pode te acontecer? Você pode, infelizmente, virar óbito, morrer. Por conta de um dente. Sim, de um dente. Por quê? Porque o dente é parte do teu corpo. Vocês têm que botar isso na cabeça. Muita gente, erroneamente, pensa que um dente é só um dente. Gente, dente é parte do corpo. É mesmo, é? E qualquer parte do teu corpo necessita de atenção. Então, veja só o que é que pode te acontecer se você deixar pra lá, resolver deixar pra lá essa bolhazinha, pode te ocasionar a perda da tua vida pelo quadro de endocardite bacteriana. Gente, isso é muito sério. Então, é o menor sinal de infecção do teu dente. Corre no teu dentista. Corre pra saber o que é que tá acontecendo. Se for preciso tratar o canal, trata sim. Muita gente, muitas pessoas também me abordam aqui no canal e falam assim, doutor, mais cedo ou mais tarde, esse dente vai ser perdido no canal. Não vale mais a pena tirar logo esse dente? Eu vou fazer uma analogia pra você, pra você entender bem legal com o carro. Se o teu carro deu problema, certo? E aquela peça que você vai consertar no teu carro? O mecânico fala que, de repente, aquela peça pode quebrar novamente mais à frente. Você vai jogar teu carro fora? Não, nada a ver, irmão. Porque a peça tá quebrada? Não, você vai consertar e dar vida útil ao teu carro. É a mesma coisa, gente. Por favor, não tô querendo comparar com uma matéria, o nosso dente, a nossa saúde. Mas se você pode prolongar a vida útil, entre aspas, por favor, desse teu dente, por que não? Por que não? É a verdade. E aí você vai extrair, não vai recuperar e vai te trazer todos esses malefícios. Moral da história, pra esse vídeo não ficar muito longo, bolha no dente, quadro infeccioso, muito sério. Trata isso logo, quanto antes. Não deixa aumentar, porque pode custar a tua vida, sim, através do quadro de endocardite bacteriana. Espero ter te esclarecido. Isso é coisa muito séria, gente. Se você gosta aqui do canal, deixa um comentário, nem que seja uma vírgula como eu te pedi, porque o YouTube entende que o canal é bom de utilidade. Se tiver bastante comentário, também não esquece de fortalecer, como eu sempre peço. Like, joinha no vídeo e também se inscrevendo no canal. Um grande abraço e até breve. Tchau! 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 Tchau!